MÚSICA Pessoal, tudo jóia? Beleza? Olá, Leonel por aqui. Hoje um vidinho rápido é relacionado à dúvida do Miguel. Miguel mandou um e-mail para a gente essa semana relacionado à dúvida sobre fonte estabilizada. Ele queria entender um pouquinho mais sobre como que funciona o circuito estabilizador, o que cada componente faz em uma etapa estabilizadora. Ele estava com dúvida em relação ao funcionamento, tipos de estabilização. Então, depois de alguns e-mails, eu notei ainda que o Miguel estava com algumas dúvidas. Eu resolvi fazer esse vídeo para ele. Eu comentei com ele que eu ia gravar um vídeo em uma linguagem bem simples, tá pessoal? Pode ver que é um circuito simples que eu montei aqui, um LM317. Três transistores PNP, transistores para 15 amperes. Pode ser o tipo 2955, o 1943. Qualquer transistor de potência PNP, um transistor de potência boa. No caso aqui são transistores para 15 amperes. E tem que ser PNP, tá pessoal? Nesse arranjo aqui tem que ser o PNP. É um circuitinho bem fácil de montar, um LM317 que vai fazer a referência. Três transistores que vão ser os drivers, tá? Que vão segurar o esforço de corrente. Aqui são resistores equalizadores. Aqui eu coloquei 0,15 ohms por 10 watts. No caso aqui eu não tinha em estoque o de 0,15. Então eu coloquei dois em paralelo de 0,33. Em cada coletor. Vocês não reparem, isso daqui é só um protótipo, tá pessoal? Isso daqui não é um projeto finalizado de maneira nenhuma. É apenas para mostrar para o Miguel como que é o funcionamento. Eu estou com o multímetro acoplado na saída. Estou com o multímetro acoplado na entrada. Estou com o osciloscópio acoplado na entrada e também na saída. Para a gente ver o ripple. Tem uma carga eletrônica também ligada na saída. Para a gente ver a precisão da etapa reguladora. Da etapa estabilizadora de tensão. Então aqui pessoal, uma maneira bem resumida. O positivo entra por aqui. A gente fala mais B, né? 15 a 32 volts ela entra por aqui. Através desse jumper aqui. Eu vou testar com uma fonte chaveada. Depois eu vou testar também com uma fonte linear. Eu recomendo aqui potência de 10 amperes por transistor para mim ter fonte para toda a vida. O pessoal que acompanha o nosso canal já viu o projeto dessa fonte. Lá no começo tem o vídeo da construção dela. Eu vou deixar aqui pessoal, na descrição do vídeo aqui abaixo, o link do nosso site. LicoTelecom.blogspot.com Aqui tem também o projeto dessa fonte. É bem interessante. Aqui está o diagrama elétrico. Para você que quiser montar a sua fonte tem a etapa estabilizadora. Edificação. Filtragem. Etapa de potência. Proteção. Bem legal. Bem bacana. Vale a pena você conferir. Aqui no nosso site. LicoTelecom.blogspot.com Aqui tem muita informação, tá pessoal? Faço um convite para você se inscrever aqui no nosso canal aqui no YouTube. Se inscreva aqui. Clique aqui no inscrever-se. Deixe o seu like, tá? Peço a você que deixe o seu like. Fortalece o canal, né? Quanto mais like a gente tiver, mais o vídeo é divulgado pelo YouTube. E com isso o canal vai ficando cada vez mais divulgado, né? Bem legal. Bem bacana. Tá? Aqui tem alguns vídeos, fontes de alimentação, softwares, interfaces, né? RIB. O pessoal conhece como RIB. Para programar a rádio VHF. Modificação em PX, hein? Pico positivo. Para transformar o PX em MOSFET. Mic de canho. Amplificadores transitorizados. Tem muita coisa legal. Convido você a estar acessando aqui a nossa página. Voltando aqui. Eu vou fazer um teste com essa fonte. Também tem vídeo dela no canal. Tá? Muito legal. Uma fonte chaveada. Depois a gente vai testar aqui com essa fonte linear. Uma fonte de transformador. Tá? Essa é ajustável. Essa daqui é fixa. 13,8. Esse daqui, pessoal, é um protótipo. Tá? Algo montado só para explicar para o Miguel. E para todo mundo aí que quiser também aproveitar para estar montando a sua fonte. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou deixar assim para você poder visualizar bem legal. Eu vou deixar também aqui abaixo, na descrição do vídeo, o link. Eu vou postar o diagrama elétrico, tá? Bem legalzinho. Eu vou deixar bem feito. Eu vou fazer com imagens dos componentes para ficar fácil de você entender as ligações. E eu também vou deixar o diagrama elétrico feito já no software. Todo certinho. Eu vou pegar, vou montar para vocês aqui o diagrama elétrico. Tá? Tanto com as fotos, as ligações. Depois eu vou fazer também no software. Eu vou fazer no Proteus o diagrama elétrico. Vou salvar. Vou postar no site. E vou deixar o link aqui na descrição. Logo abaixo aqui. Então, você vai clicar no link. Já vai direcionar o site. Vai ter lá o diagrama elétrico para você montar a sua fonte. Você vai ver que legal a qualidade da estabilidade dela. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou ligar a fonte. Aqui a tela de iniciação dela. Muito legal, tá pessoal? Vocês viram que ficou verde. Já liberou o funcionamento. 3,8. Ela mede tensão, corrente, potência, temperatura interna. Aqui ela avisa se a ventilação interna está ligada ou desligada. Tem vídeo dela no canal, tá pessoal? Parte 1, parte 2. A construção dela. Show de bola. É um arduino. É um arduino nano que comanda toda a parte do display, ventilação. Show de bola. Conectado a ela, o osciloscópio canal 1 na entrada do circuito aqui. Canal 2 na saída do circuito aqui. Ó. É 13,8. Tá? O multímetro de bancada está aqui na entrada do circuito. E o de saída aqui, esse multímetro, ele está medindo a tensão que eu ajustei, ó. Caiu. A mínima aqui é 1,2. A máxima 11,5. Por que 11,5, Leonel? Não sai 13,8. Porque eu tenho tensão em cima dos diodos internos do LM317, que ele é um regulador integrado. E também na junção dos transistores eu tenho a queda de 0,6. 6 volts. Joia. Entrando com 13,8 da fonte. Vamos utilizar uma carga eletrônica. Essa carga aqui eu vou ajustar o consumo de corrente através desse potenciômetro. Ela simula um consumo de corrente, um aparelho ligado, enfim. E aí a gente vai ver a corrente e a tensão se vai cair. Aqui é o ripple, tá? Ripple de entrada e o ripple de saída. 7 amperes, o ripple nem mexeu, ó. É uma fonte chaveada, tá, pessoal? Porém, ela está com algumas modificações, tá? Na placa, o pessoal que acompanhou a construção dela no vídeo já viu. Eu aumentei o banco de capacitor, coloquei capacitor cerâmico, indutor na entrada, filtros. Então, ficou uma fonte bem bacana pra utilizar aí na bancada. Ripple não se mexeu, 8 amperes, 6 volts. 18 amperes, 18 amperes, o ripple não se mexe, tensão 6 volts. 25 amperes, o ripple não se mexeu, 25 amperes, tensão 6 volts. Eu vou chegar até 30, tá, pessoal? 37, porque o LED vermelho, ó, já indicando que ela está, que ela está aqui já quase no limite dela. 6 volts, ó, o ripple não se mexe. 38 amperes, tá? Ó que legal, ó. Quando eu chego próximo ao limite dela, ó, fica amarelo. Chegando ao limite dela, fica vermelho. Tá? Então é bem legal. Bem bacana, né? Dá pra ver aí que ela tem uma estabilidade muito boa, essa fonte aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha no vídeo, pessoal. Eu vou passar pra fonte de baixo agora pra gente fazer um teste. Tá ok? Pra ver como que é o ripple dela, a fonte linear, que é uma fonte de transformador. Eu não tô passando muito de 30 amperes, pessoal, né? Pra não exceder a potência em cada transistor. A gente tinha comentado de deixar em 30 amperes, a gente chegou até 40 quase aqui, né? É, agora eu vou, já tá conectado aqui na fonte de baixo. Eu também não posso abusar muito que esse jumper aqui, né? É um fio até bem, bem bacana, 4 milímetros, mas eu não posso abusar muito devido às garrinhas, né? Aqui tem um cooler ventilando, né? Pra ajudar, que o alumínio aqui é fino. Tá? Esse aqui é só um protótipo. Esse aqui não é um projeto finalizado, tá, pessoal? Só pra ficar bem didático aqui, pra gente ver a estabilidade. Vocês viram aí como que o circuito se manteve estável. Independente ali, ó, 10, 20, 30 amperes, 6 volts na saída. Eu vou ligar agora aqui a fonte de baixo. Ela tem um alarme sonoro pra indicar o autoteste dela. Ela é uma fonte ajustável. Vou deixar ela aqui em 13,8. Show de bola! Voltímetro e amperímetro da rede, voltímetro e amperímetro da saída, termômetro da saída. Esse 75 é a temperatura ajustada pra acionar um alarme. De repente eu larguei um equipamento em teste, ou eu tô usando aqui, e eu não percebo que a temperatura tá subindo sem parar. Acima de 40 graus esse LED fica azul, e a ventilação de trás aqui já é acionada. Tá, tem uma ventilação forçada aqui. Deixa eu tirar aqui essa fonte, pessoal. Então tá aí, ó, ela tem dois ventiladores grandes aqui atrás. Ela tem um ventilador aqui ventilando o transformador, e ela tem um outro ventilador interno aqui, os coolers, né? Ventilando o retificador, a etapa do retificador, tá? São retificadores de onda completa, aquelas pontes retificadoras KBPC 5010, tá? Parafusadas aqui em um dissipador de calor, de alumínio aqui interno. Então ela tem ventilação interna automática, tá? Vocês vão notar aqui, ó, eu coloquei dois LEDs indicando quando tá acionando, ó. Ela fica, né, praticamente você não consegue ver, porém ali, ó, só pra mim poder enxergar que tá acionando o ventilador. Tá, bem legal. Ela é uma fonte ajustável. Muito interessante. E a gente vai usar esse ajuste pra demonstrar mais um negócio. Dá uma olhada aqui, ó. 6 volts. 14, né? Então tá entrando 14 volts aqui, ó. E tá saindo 6, né? Vamos diminuir? Ó, caiu pra 12. Tá em 6. Ah, mas como assim? Exatamente. O LM317 compensa. O pino de entrada é o pino 3, o pino de saída é o pino 2 e o pino de ajuste é o pino 1. O pino 1 tá ligado esse potenciômetro. O pino 2, tá? O pino do meio, ó. Ele tá ligado aqui na saída. Então, o que que acontece? Ele tem o feedback. Eu comento que esse, esse pino 2 aqui, o pino de saída é o feedback. Ele vai fazer a leitura da saída. Se a tensão de saída querer subir, ele tá fazendo a leitura, ele já detecta, ele corrige, né? E se a tensão querer abaixar, ele também tá percebendo aqui, ele vai corrigir. Por quê? Porque ele tem esse pino de feedback aqui, ó. O pino 2. O pino 3 é a tensão de entrada. Porém, ela tá passando aqui nesse resistor. A sacada desse arranjo aqui é esse resistor. Quanto mais baixo o valor, o fator de correção é menor. Quanto mais alto o resistor, o fator de correção é maior. Porém, eu não aconselho você passar de 270 ohms. Não aconselho. Ela vai perder linearidade. E um valor legal que eu acho aqui 200 ou 220 ohms. Eu coloquei 200 ohms por 3 watts, porque eu tô utilizando dois resistores de 100 ohms por 3 watts. Aqui os transistores, PNP, os resistores nos coletores. Esses resistores são pra igualar a corrente em cada transistor. Bem legal. Então, independente aqui, ó. 11, tá 6. 14, também tá 6. Porque se aqui no lugar dessa fonte eu tivesse um transformador comum, né? Vem a energia da rede, passa num transformador, capacitor e vem pra cá. Se a rede oscilar, a saída não oscila. Que é o que acontece nessa... Ah, vou colocar 10 amperes aqui. Olha, já comecei com 18, hein? 18 amperes. 6 volts, ó. Nem se mexe. Dá uma olhada. 18 amperes. 28. 28 amperes. 6 volts. Nem se mexe. Tá? Show de bola. Olha o ripple. Imperceptível. Tá ligado aqui, ó. A ventilação acionou. Porque passou de 40 graus. Tá ajustado pra 40 graus. Então, os ventiladores aí já acionaram. Eu vou abaixar aqui um pouquinho. Por que que eu vou abaixar? Pra mim ver a temperatura aqui do dissipador, hein? Não posso abusar muito que o dissipador é fino. Então, eu vou só dar um intervalinho aqui pra refrigerar. Muito legal. E aí, eu vou te dar uma passadinha. 6.02. Se eu quiser abaixar. 3.8. Se eu quiser aumentar. Ó, eu quero deixar aqui com 9 volts. Na saída. Ó, 8 volts. Dá até pra deixar com 9. Vamos deixar com 9. 9 volts, ó. 9 volts. 9 volts. Tá entrando 13.8. Vamos lá. 18 amperes. Ó o ripple. Não se mexe. 9 volts. 18 amperes, hein? Vamos ajustar ela em 3. Ah, eu tenho um radinho de pilha. Funciona com duas pilhas. 3 volts. 3.1, tá? 3.1, tá? Aventar a corrente. Nossa, 16 amperes. 3.1. Não cai. Pensa numa fontinha que ficou boa. Ó. 20 amperes. Ó, 20 amperes. 3.1. 3.1, ó. Não cai. 30 amperes. Dá uma olhada nisso. Só 31. 3.1. Não cai. Não cai. Pensa numa fontinha que ficou 10. Ah, eu tenho um aparelho lá. USB 5 volts. O potenciômetro aqui, ele é bem crítico aqui, viu? Tem aqui meio delicado, né? 5 volts. Ah, eu tenho um aparelho 5 volts lá, só que ele consome bastante corrente. Será que essa fonte suporta? Vamos ver. Ó o ripo. Nossa, 10 amperes. 5 volts. 10 amperes, ó. 11, né? 11 amperes. 5 volts redondo. Ah, mas... É... Tem hora que eu ligo mais coisa, né? 20 amperes, então. Vai. Ó o ripo. Não se mexe. Entrada e saída. O osciloscópio tá ligado aqui na entrada e na saída. Ó, 5 volts. 20 amperes. Pensa na fontinha firme. Firme. Ó, vou ajustar aqui do jeito que tá, hein? 20 amperes. 6 volts. 21 amperes. Ah, ó o ripo, não se... 7.1. Vou deixar aqui. 25, vai. Até mais, hein? Quero abusar muito não, que deve tá quente isso daqui, hein? 7. Deixa eu abaixar um pouquinho pra ver. Me preocupado aqui com a temperatura, hein? 60, 70 graus, hein? Vamos esperar abaixar um pouquinho aqui, pessoal. É... A fontinha tá... Se a gente pegar um dissipador de calor grande, bem dimensionado, é... Colocar uma ventilação forçada adequada. Aqui é só um protótipo, né? Por isso que a gente tá fazendo esses intervalos. Mas pensa numa fontinha que fica firme. E tá aí. Vamos ver como é que tá. Já deu uma refrescada aqui pra gente poder dar mais uma brincada. Mas já abaixou, hein? O dissipador mais fino, a característica dele, ele troca o calor muito rápido. Porém, ele perde temperatura muito rápido, porém ele adquire temperatura muito rápido. Tá? Então, sempre utilize dissipadores de uma espessura maior. Pra você ter uma capacidade de troca de calor maior. É... Vamos lá. Miguel, tá aí. Espero ter esclarecido como fazer a montagem, né? O funcionamento. Aqui é a etapa que eu tinha comentado no e-mail. Aqui é o driver de corrente, tá? Todo o esforço, quem faz é aqui, ó. Tá? É os transistores de potência. Aqui é só a tensão de referência. Tensão de controle, tá? Então, é... O ideal também, pessoal, uma dica importantíssima. O LM317, ele é equipado com um sensor térmico. Se passar de 100 graus aqui, ele... Ele já corta a saída. 90 graus, ele começa a derrubar a tensão de saída. Então, o interessante é você fixar o LM317 próximo aos transistores de potência. Eu não vou deixar chegar a mais de 100 aqui, porque eu não quero perder os transistores ali, tá? Mas, se eu aquecer ele com um soprador térmico, vocês vão notar que a tensão vai cair. É um sistema de proteção. Por isso que é legal você parafusar eles bem próximo, tá? Um dissipador de uma densidade boa de material, tá? Um alumínio um pouco mais grosso, mais espesso. Ventilação forçada. Tá, ok, pessoal? Muito legal essa fonte. Espero poder ter ajudado aí, pessoal, que tenha uma certa dúvida ou que tenha vontade de montar uma fonte, ó. Bem simples, tá, pessoal? Show de bola, hein? Tá ok? Outra dica, uma dica bem legal. Aqui está um resistor de 47, eu vou colocar aqui também. Tá? Isso para fontes de 13,8. Mais de 13,8. Tá? Recomendo resistores maiores. Na dúvida, eu quero fazer uma fonte de bancada. Então, a minha fonte, eu quero que chegue nos 30, tá? Ah, eu quero fazer uma fonte aqui. Então, vamos fazer o seguinte. 470 ohms. 470R. Por 3 watts. Olha, mas qual que é a função, qual que é a finalidade desse resistor? Ele vai fazer a saída entrar em corte quando a tensão estiver mínima, né? Ela vai ficar em 1.1. Está aí um projetinho bem bacana. Bem eficaz. Ok, pessoal? Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí